Professores na sala de aula, alunos concentrados nas tarefas, a convivência, o papo na hora do recreio. De repente, cenas como estas saíram do cotidiano e ficaram na lembrança. O medo do contágio com o coronavírus afastou a todos. Em março de 2020, as escolas fecharam as portas, primeiro em Brasília, depois em todo o país. Para muitos, quando se fala em educação, foi um ano perdido. Mas que, por causa da pandemia, consolidou tendências e aprofundou desigualdades. O ensino presencial perdeu a exclusividade. Estamos em plena era da conectividade, da internet, YouTube, aplicativos. Enfim, nada mal usar todos esses recursos. Só que a presença do professor e dos colegas é fundamental, não apenas para a socialização, como também para a aprendizagem. A grande dificuldade para sair do processo atual de educação para um processo remoto, que a tendência é que cada vez usemos mais, a grande dificuldade será sair da aula teatral, na qual nós estamos acostumados, os professores, para uma aula cinematográfica. Em que o professor, em vez de ser o ator, ele é o roteirista. Ele prepara o roteiro da aula e, junto com algumas assessorias, ele transforma aquela ideia em uma aula cinematográfica. Manaus, agosto de 2020. Na tentativa de retomar as aulas na rede pública, a Secretaria de Educação do Amazonas testou profissionais e equipou algumas unidades do ensino médio com equipamentos e medidas preventivas de higiene, distanciamento e adotou alternância de aulas online e presenciais. Três meses depois, veio a segunda onda e uma nova parada. No estudo Digitalização e Equidade no Ensino, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico alerta para a desigualdade no Brasil, onde, nas escolas mais abastadas, 68% dos alunos têm acesso a dispositivos de qualidade e, nas escolas mais pobres, apenas 10%. No primeiro mundo, com banda larga, melhor e maior renda das famílias, não há diferenças entre o ensino online das escolas do governo e as escolas privadas. Mas a OCDE faz questão de ressaltar que, no Brasil, tudo passa pela criação de uma cultura que valorize o ensino público e seus professores. O que mais vai mudar para o professor depois da epidemia é a motivação baixa que vão ter as crianças e os alunos, e os professores também. Também os equipamentos degradados que, provavelmente, vão encontrar. Além disso, muitos alunos não voltarão. Então, essa é a grande dificuldade. Como trazer de volta os alunos, preencher o vazio cognitivo que eles ficaram desses meses sem aulas e a desmotivação para as aulas. Essas vão ser as grandes dificuldades na volta depois da epidemia. Tchau.